Quando se ama uma mulher feia, pode se amá-la cada vez mais, porque a feiura só tem que aumentar. É verdade. A mamãe mesmo, eu não sei se ela era mais feia ontem ou amanhã, porque tá horrível. Nossa, Vitor, eu fui linda, você tá com inveja. Mamãe, mamãe, tá com inveja, ele disse assim, por exemplo aqui, o Flávio de Camassarim, ele disse, mamãe, nada que uma tijolada não melhore a sua feição. Vai desgastar a piscina, gente. Olha só, já já, moção ao vivo, ponto, ou arroba hotmail.com, quem está aqui com a gente. Já já também pegadinha do moção, apelido hoje é... O picolé. Picolé, a mulher acordou, não ficou só o palito. Hoje é dia da mentira. Amigo, se sua mulher encostou hoje perto de você e disse que você é um chuchuzinho... É mentira. É brancor. Ela tá querendo alguma coisa. Para analisar, para eles verem. Eu vou ligar agora o seguinte, para Dagmar. Dagmar. Dizer que hoje é o dia da mentira, sabe? Eu vou, sem dizer que tem gente olhando para a casa. Vamos falar... Cala lá baixinho, que você já passou a me dar. Eu vou falar baixo. Aqui, ó. Alô? Oi, Dagmar, Dagmar. Oi. Oi, tudo bom? Tudo, quem tá falando? Eu digo nada não, parceiro aí. Tem gente olhando aí. Olhando o quê? Olhando em volta aí, os malandros, tudo olhando. Como que é? Eu passei aí, eu vi uns elementos olhando aí, fala embaixo. Aqui em casa? Sim, eu passei, tava tudo os elementos olhando, tudo arrojando a tua casa aí. Que casa? A tua casa. Não, Deus me dá aqui de ninguém não. O que é que tá acontecendo? Eu passei aí com o pessoal olhando. Quem é esse pessoal que tá olhando? Oi, Dagmar, vai de ponta de pé assim, rastejando e veja se tem alguém na frente da casa, vá. Ah, eu vou olhar, se não for aí, você vai ir. É sério, Dagmar, vai olhar ligeiro. Eu vou passar, eu vou olhar. Vá. Ela vai olhar, mas uma pessoa vai olhar, se realmente tivesse. Alô? Ei, Dagmar, tu foi olhar? Aqui não tem ninguém não, rapaz, você tá falando o que, hein? Não, é sério, não tem ninguém olhando, não? Aqui não tem fila da p*** de ninguém. Olha direito. Não tem fila de ninguém aqui, não. É sério, quando eu passei, tem dois elementos meliantes, eles estavam programando, eu vi com o mapa, um com a paradeira, outro com o muchaco. Eles estavam tudo olhando pra dentro da tua casa. Estoura, rapaz, aqui nem ninguém não. Tem não? Tem não. Ah, então, não tão aí não, Dagmar, eles tão aqui comigo, viu? Tá onde? Tão aqui comigo eles, Dagmar, porque eles tão tudo dizendo que tu é muita besta que foi ela lá fora e tudo, mangana de tu, ó. Sua mãe, fila da p*** de vergonha, se eu pegar no côncio você vai pagar o pato, se ela dá p*** de vergonha. Sua mãe. Vai dar de mal, já é primeiro de abril. Lazaren, primeiro de abril só a mãe, você não dá p*** de vergonha, Lazaren. Eu vou descobrir, viu? Eu vou descobrir, ele tá com uma delegacia, seu côncio. Dá de mal, eu respeito o primeiro de abril, deixa de vergonha. Digo aí, eu vejo que é esse da p***? Digo aqui, é você? Não bicho velho, primeiro de abril. Eu quero que eu dê pra sua mãe, eu quero do seu c****, sua mãe que joelha. Ah, eu digo isso não viu. É digo, ah, tá profundo dela. Primeiro de abril é um dia importante viu. Eu maçou a polícia agora pra você viu seu c******. Tá demais, primeiro de abril, vamos comemorar. Primeiro de abril, o que é c******. Eu vou chamei a polícia agora, chamei a polícia agora, liguei pra polícia no instante. Mentira é tu, eu tô já primeiro de abril. Seu c******, você anda da c******. Ah, deu brabo. Isso aí deu pra morrer mesmo. Respeita meu filho, sua nojenta, sua peru. Imaginando que a gente tem. Quando a pessoa tem fim movimental, um dia ali doida. Ademais. Ademais. Adesão Jajé, você que perdeu. Você viu ontem aquela cena da Branca e a filha? Eu não vi não. Você que perdeu. Também que tava louca pra ver. Você que viu também, a gente vai mostrar por outro ângulo. A cena da outra novela, dois caras, dois caras. A gente vai mostrar a Branca dando o tronco da orelha da filha dela. É verdade. Você não pode perder. Jajé, dois caras. Jajé, vai nascendo aqui. Anderson de Biapina, Ceará. Também Ademira e Viçosa, Minas Gerais. Você que está fingindo que está trabalhando, fingindo que está estudando na internet no moção ao vivo, arroba hotmail.com. Quem está mais aqui, minha príncipa, Carlinha? Está aqui, Rizomar Diniz, em Pasto Bons, no Maranhão. Maria das Neves, Jardim do Ceridó. Ela é da comunidade Meu Príncipe, que está vindo de Chegue. Também está aqui, Saulo Dantas, conhecido como Equador. E Cristiano, conhecido como Puxador, em Rio Grande. São ladrão, são ladrão. Carlinha é ladrão, é? É, mamãe. Acho que sim. Ele que é da comunidade, eu já fui a Praia de Sapato. O que mais? Está aqui o Leidson, em Campina Grande, na Paraíba. É! Ele que é da comunidade, adoro as praias de Campina Grande. Ai, eu também. Atenção, Jajé, dois caras, você não pode perder agora. Agora, perguntas para Carroça de Pio. Ele que entende da Lan House, a casa de farinha. Carroça! Ele é tudo, viu? É, Neto Rezende, de Sergi Paracaju, pergunta. O bicho da Goiaba, tem influenciado a queda do dólar? Rapaz. Tem. Tem. E essa queda, ele quebrou o pau da venta? Quebrou o pau da venta. Ele quebrou porque o bicho de Goiaba, ele é um bicho pôde. Ih, é? Ah, já não, né? Ele morreu, já tá pôdeo. Muito bem! Palmas para Carroça de Pio! Olha aqui! Fez pós-graduação e regressão ao feto, ao feto de fato, em Massachusetts! Em Massachusetts! Muito bem! Outra pergunta, aqui de Lítio Romão Lisboa! Carroça de Pio, gostaria de saber qual a capacidade de megabytes de uma lamparina? A lamparina é uma luz que você pode andar com ela na mão. Exatamente! Se sua estrela não brilha, acenda a lamparina! Ah, isso que eu ia dizer! Muito bem! É! Outra coisa, quantas entradas USB tem na lamparina? Quantas? Quantas? Eu gostaria de saber! Ela deve... Ela só tem uma! Todas as... Um leão! Ela só tem uma! Só tem uma! Uma entrada que também às vezes é a saída do feijão, né? É a saída do pegão! Olha! Caralho! Muito bem! Para encerrar aqui, Gleidson! Ele disse o seguinte... Carroça de Pio, para aumentar a minha venda de rapadura, o senhor acha que eu devo instalar a internet banda larga? Deve internar! Deve... Deve internar ela! Deve internar? Muito bem! Palmas para a carroça de Pio! Rapaz! É impressionante! Pessoal! Tá botando aí na ponta! Vamos abrir a ponta aí, por favor! Eu acho que alguém vem parabenizar o carroça! Quem é? 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 Vá se arrombar! Vá tentar o cão! Vá mancebar! Inflamar! Vá voar! Vá voar! Vá voar! Ei, nojento! Balsamar! Vai te lascar! É você! Se tu tem muita chulé, fuleira! Fuleiro! Vá procurar marido rico! Que é o robô! Isso é pra mãe! Isso é pra mim! Isso é o sapato! Seus pés precisam de conforto? Então compre os calçados 4S! Há mais de 20 anos no mercado, a 4S tem uma super linha de calçados masculino, feminino e infantil! É mesmo? É! Tênis, chuteiras, vandalhas, uma linha de botas country e de montaria! E você lojista, acesse o site www.4ssss.com.br! Pensou em calçados? Pensou 4S! FUH! Muslim! Muslim! Damolera! Production! Obrigado.